Então, a gente vai jogar braço direito, que é uma comp, só que de duas pessoas, e... é isso mesmo. As costas, vim show! Ai caralho, o cara brotou em cima de mim, pô. O que é isso? Eu matei o cara muito entendo, e o cara sabia que eu ia vir por ali, velho, ele sentiu. Aquele capiroto me sentiu ali. Deixa eu... Tenta ir de chill, vim show, tenta ir de chill. Achei o cara. Atira nele, vim show. Porra, vim show, é só você agora. Isso mesmo, vim show, isso mesmo, vim show. Calma, cara, hein. Vai de chill, vai de chill. Me mataram, vim show, me mataram, vim show, me mataram, volta, 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 volta. Volta, vim show, volta, vim show. Vai pelo outro lado, sobe a escada, vai pelo outro lado, vai pelo outro lado. Eles vão tá aí quando você vir. Passa a faca, passa a faca. Isso, isso, olha, 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 olha. As costas, gente, ó. Corre pra plantar a bomba, gente, ó. O que que foi isso? Falei? Tava nas costas. Que merda. Porque se eu perder essa arma, vai ser triste. Vai de chill, vai de chill. Atira, vim show, atira, não. Vê se tem algum cara, vê se tem algum cara. Tem um cara ali, vim show. Ele tá de sub, ele tá de sub. Vim show, ele tá de sub. Vim show, ele tá de sub. Vai, vai, vai pelo cantinho, vai pelo cantinho. Pula aí, pula aí. Isso. Isso, vim show. Não podia querer mais, vim show. Vai lá, vai lá, vai lá. Entra, entra. Vai lá, o cara. Foi quase, foi quase, foi quase. Não vi onde ele tava. Taca molotov naquele mesmo esquema, vim show. Você tem molotov? Vai. Vai. Vim show, era pra você tacar naquela, ter tacado naquela porta, vim show. Vai, vim show, puta que pariu. Vai, vim show. Ele vai subindo assim, vim show. Foi pro outro lado, vim show. Foi pro outro lado. Pra outra porta, pra outra porta. Meu Deus. Mudou de porta, mudou de porta. Acho que não, né? Que é isso? Pula aí, agacha. Só tem ele, só tem ele. Pula aí, agacha. Eles ganharam por causa do tempo. Porte-se. Taca naquela porta, naquela porta. Na porta de cá. Que merda, mano. Olha lá, véi. Vai em cima, vai em cima, vim show. Vai em cima. Eu morri, caralho. Como que eu deixei a arma ali? Eu morri, caralho. Ah, não acredito que o cara me deu um... Nossa, véi. O cara me deu um headshot, véi. As costas. As costas. Vim show, ele tá comendo. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô lá, né? Ah, mano. Ah, mano. Esse cara... Esse cara me faz querer desistir do jogo, véi. Calma, vim show. Calma, calma. E o outro tá lá atrás. Tá plantando a mão, velho. Calma, calma. Aí, ó. Tá aí. Calma aí, vim show. Sabe o que você faz? Pega a faca e sai correndo em direção naquelas... Naqueles... Naqueles trilhos ali. Se você for fazer isso com ele, ele vai te matar, vim show. Foi assim que eu morri. Falei que ele ia plantar, vim. Falei que ele ia te matar, sim, vim. Falei, véi. Falei que ele ia te matar, vim show. Vou saber, ele tem que ocorrer atrás de mim. Isso, foi você vim show? Vim show, vim show, o cara do outro lado, fica aí, fica aí atrás. Ganhei, pô. Vim show, vim show, vim show, vim show, vim show. Vim show. Mata, por favor. Vim show, vim show, vim show. Vim show, vim show, vim show. Vim show, vim show, vim show. Vim show, vim show, vim show, vim show. Tchau, tchau.